Talvez você nasceu num lugar que não era legal, mas quando você começa a obedecer a palavra de Deus e colocar os princípios de Deus em prática, Ele tira você dos gares áridos, Ele tira você do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Porque não é a árvore que nasceu, não é um acaso do destino, mas é a árvore plantada que Ele tira do deserto e te planta junto aos ribeiros de água. Por isso, esse é o teu Deus, um Deus que te coloca numa posição que você não vai depender mais das circunstâncias do clima, outono, inverno, verão, chuva, seca, você vai depender de quem te alimenta por baixo e quem te alimenta por baixo é Deus, amém? Deus quer te colocar numa situação que independe das circunstâncias. Então, a música que a gente cantava antigamente que dizia assim, não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor, seu grande amor. Deus quer te colocar num lugar em que você não dependa das circunstâncias. Deus quer te colocar num lugar em que você não vai depender mais do 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 que você não vai depender